Alô Martinho da Vila Alô Paulinho da Viola Valter Rosa da Portela Eu vou lhes dizer agora Se quiser me escutar Eu tô chegando, já cheguei Vou dizer agora Se quiser me escutar Eu tô chegando, já cheguei Vou dizer agora As escolas reunidas Fazem um samba legal Eu pertenço a todas elas Nos dias de carnaval Se quiser me escutar Eu tô chegando, já cheguei Vou dizer agora Se quiser me escutar Eu tô chegando, já cheguei Vou dizer agora Donga pelo telefone Dono do samba primeiro Tem alunos na Portela Tem pupilos no salgueiro Tem monarco, tem zuzuca Teve silas de oliveira Rolando pedra no morro Tem xangola na mangueira Se quiser me escutar Eu tô chegando, já cheguei Eu vou lhes dizer agora Da mangueira eu quero a manga Do salgueiro eu quero o sal Do padre Miguel a reza Que é pro bem cortar o mal Se quiser me escutar Eu tô chegando, já cheguei Vou dizer agora Se quiser me escutar Eu tô chegando, já cheguei Vou dizer agora Eu me chamo Eliana Não nego o meu natural Dizem que eu sou bacana Isso é sensacional Eu já dei o meu recado Pra todo mundo escutar Minha gente, dá licença Que eu já vou me retirar Se quiser me escutar Eu tô chegando, já cheguei Se quiser me escutar Se quiser me escutar